Doutora, sejam muito bem-vindas ao nosso programa mais uma vez, né? Obrigada. Então, iniciarmos a nossa conversa logo com a pergunta. Qual é o significado e a importância da celebra ex-data ali na Cabo Verde? Bom, bom dia. Muito agradeço mais uma vez esse convite. Aliás, até não podia fazer um ponto entre aquele tema que não falaria, Dia Internacional de Paz, e dia, portanto, de celebração, que é o Dia Nacional de Direitos Humanos na Cabo Verde. Não sabe, mas foi em 2018 que houve uma resolução para que a Cabo Verde passe até a celebra-se o Dia Nacional, porque a nível internacional, desde 1948, que tem o Dia Internacional de Direitos Humanos, que é dia 10 de dezembro. E a Cabo Verde reforça e realça a importância que está na celebração de Direitos Humanos, que é um direito de todos. Aliás, muito até, não faz questão de trazer ali alguns documentos comigo, porque, normalmente, poucas vezes não está a falar de Constituição de República, e que também hoje está celebrado, que foi na 92, que, portanto, foi publicado aquela Constituição, que é a renovação, reforma da Constituição de República de Cabo Verde. E na Constituição de República tem um artigo número 2. Não sei se o senhor está permitindo só ler, porque é pouca oportunidade. Não pode ser a vontade. Pouca oportunidade que não está tendo a fazer, não é? Que, naquele artigo número 12, é Taflã, também, muito rapidamente, Estado de Direito Democrático, não é? Que Taflã é uma República de Cabo Verde, que organiza um Estado de Direito Democrático, assente em princípios de soberania popular, portanto, no pluralismo de expressão e de organização política democrática e de respeito para direitos humanos e liberdades fundamentais. Portanto, é com base nisso que depois, quer dizer, Cabo Verde ratifica a maior parte de convenções internacionais, indique-se aquela Declaração Universal de Direitos Humanos, que exame, curiosamente, está celebrada 75 anos. Anta, aproveita, também vou dar parabéns para o dia de hoje. De certeza que também tem uma história, não é? Para falar, Canto Bonan, se calhar ainda, e Declaração Castata está a vigorar. Mas, imagina, não só fala de 75 anos de Declaração Universal de Direitos Humanos, que surge num contexto de guerra, não é? Segunda Guerra Mundial. Portanto, o que está mostrando, mas foi bastante progressivo, naquela altura, quando tinha já 30 direitos fundamentais consagrados. Agora, no poder, nesse momento, fala que direitos humanos não tem hoje na Cabo Verde e que direitos humanos não está gostando e tinha. Já dado passos importantes, Cabo Verde avança, tudo que, antes de independência, já houve seu avanço e seu melhorias. Mas, com certeza, aqui ainda não tem desafios. E, paisano, qual que lema, qual que tem, uma coisa que não se trata de bruxa sobre ele, para se trata de escuta? Claro. A nível internacional, não tem um lema que é, portanto, dignidade, liberdade e justiça para todos. Ele é forte. Mas, se mantinha falado inicialmente, na Cabo Verde, direitos humanos deviam ser celebrados todo dia. Porque tinha que ter um dia específico para não ter uma pessoa as atenção, mas não tem que respeitar a massa, não é? Direitos. E, mas, direitos, é universal. É para tudo além. Independentemente de onde que é nascido, de ser nacionalidade. Portanto, é questões fundamentais. Agora, o que luta fala de direitos humanos, está por cima de um curso abstrato, não é? Mas, é uma atitude que cada um de nós não deve ter, para não poder viver melhor e ter sempre uma qualidade de vida salvaguardada. E que ações que a própria Comissão se trata a fazer, leva a cabo, nesse sentido, se trata a promover direitos humanos, dentro do Cabo Verde? Olha, que ali é uma questão muito importante, porque, na hora que luta fala de direitos humanos, luta tenta, hoje é sempre, uma entidade que é responsável para aquela celebração. É um conjunto de entidades, não é? Exato. Mas, direitos humanos é um direito e também uma responsabilidade de tudo além, não é? Então, lhe sim, luta fala, uma Comissão Nacional é complementar, é que tem exclusividade de certa celebra, primeiro porque é uma data que foi programada para o Estado, de Cabo Verde, não é? E para o Governo de Cabo Verde, órgão do Governo, depois também. É tudo que as questões que ainda merecem, tchau o debate, não é? Sim. Porque, às vezes, a pessoa está a chamar é uma obrigação de um parte. Exclusivamente. Não, é de tudo. Inclusive, aproveito a dia de hoje, para a Flama, no mês de 21, um debate muito forte, inclusive, de tchau uma sociedade civil no seu todo, mas também de tchau uma responsabilidade de empresas, privado. Porque no local de trabalho, é onde que não está passando mais tempo de nós vir. É onde que não deve exercer a nossa cidadania, é onde que não... Não cidadania empresarial e não só, mas que não deve exercer também a nossa qualidade e não deve também exercer e pedir, não é? E exige que os nossos direitos que não têm. Portanto, o Estado, a EMA, ali, é um dever de toda a lei. Agora, o que está perguntando qual é o papel de Comissão Nacional de Direitos para Direitos Humanos e Cidadania, ela fala assim, não tem ali um papel importante. Primeiro, porque não deve fazer uma supervisão e não deve alertar lá onde alguns direitos estão sendo violados. Então, ele é meio que ações dentro, dentro de papel. Claro. Por outro lado, não tem também a obrigação de elaborar estudos, para não falar com objetividade, porque as coisas que o negócio está achando na Cabo Verde, da Xômetro, não é? Não tacha, não tacha, não. Não é minha perceção. Então, também promove estudos para permitir, não falar qual é o estado real de uma determinada situação e qualquer principais questões que no mês se dão mais atenção na Cabo Verde. É óbvio que, por exemplo, não tem questão de violência baseada na gênero. Como é que a Santa Vila perguntava, a doutora, sobre quais principais desafios que nós temos? Claro, que não tem nesse momento, certo. Não está com essa população, portanto. Não tem que eliminar essa violência baseada de gênero na Cabo Verde. Nunca pode-se até demitir, não pode dar-lhe sociedade de moradeza, não é? Não tem também a questão de violência sexual de crianças, é algo também que Cabo Verde me presta mais atenção e não deve fazer um trabalho sério, um trabalho profundo e também não deve sensibilizar pessoas para cada um ter mais consciência. Então, começa para a família, para dar mais atenção, não é? Comunidade também para se dar alerta. Portanto, é situação em que eu não sei, mas não contisse. Agora, não tem de fazer tudo para eliminar. Assim como também de não ter uma injustiça mais célebre. Ora, que contisse para pessoas que tenham também alguma estabilidade e alguma proteção na devida atua. Portanto, tudo que ela te ajuda, não melhora a situação. Tem outras situações que não pode falar, na hora que a gente fala de violação de direitos humanos, não se fala, por exemplo, na turoproblemática de não discriminação. Eu tenho que ter mais atenção com isso. Não tem outra questão que é a questão que coloca a nível de deficiência. Não sabe, mas, por exemplo, a nossa Constituição, nós é um país que tem tido direitos, nós é um país que tem tido legislação. Mas, agora, não tem outra discussão para não fazer. Não se trata de aplicar na prática. Não se trata de pessoas que têm conhecimento, que é outra coisa também, educação para direitos humanos, ou literacia de direitos humanos. É um assunto que não está bem pegando, já, já, na nossa conversa. Então, só está uma faixa. Então, não, e tudo que as questões lhe sim, que não está falando, mas direitos humanos, é uma questão que está tocando no nosso tudo, e no nosso tudo não poderão a nossa contribuição para ser melhoria e para ser exercício efetivo. E, anualmente, não tem objetivos, na verdade, dentro de comissão. E, pesando, calque objetivos, não é que metas, até esse momento, que resultados você tem para fazer essa avaliação? Claro. Sim, em primeiro lugar, nós, anualmente, não temos um relatório que não está produzindo, e tem 100 e tal páginas, que é outra coisa também que não pode ter uma oportunidade de bem focalizar sobre ele, divulgar o MAS. Mas, não está trabalhando também com base, num plano nacional, que, inclusive, recentemente foi prorrogado para mais de 12 anos, considerando que não teve um período de Covid, portanto, tem um plano que era para 2017, 2022, portanto, está prorrogado por mais de dois anos. onde já está elencado um conjunto de ações, portanto, que não tem as métricas, não é? Que, com base naquele plano, que não tem exercito nosso plano para cada ano. É lógico que cada ano tem atividades que estão a ser priorizadas, por exemplo, ex-ano, nossa prioridade está e faz implementação do projeto, que é a Declaração Universal para Crianças, para, na escola, começado também, está tratado objetivamente, é uma questão transversal, mas, para isso, é preciso também preparar professores, já tem uma parte de formação, mas é preciso generalizar, portanto, já tem material pronto para nível básico e também pré-escolar, portanto, um material com linguagem apropriada para a criança, ou só, não só não está para pedir a Declaração Universal de Direitos Humanos para Adultos, mas já não tem preparado para a criança até 10 anos, e, nesse momento, não se prepara para hoje assim, não está bem a larga que é linguagem para que os outros pais aceitarem. Já para cumprir um dos objetivos de comissão, certo? Mas, dentro das ações de papel de comissão, não tem alguns exemplos também práticos que um dia não hoje, onde não pode hoje impacto no desenvolvimento, um envolvimento assim, uma hora que não tem? Não, repara, por exemplo, a nível de comissão nacional, bom, a equipe é pequeno, mas não tem tchau desafios, também é uma questão fundamental, e, de novo, a reforça, não se equipa com, portanto, técnicos e várias especialidades, porque, no termo, mesmo de aparecer técnicos para várias legislações, e, portanto, e também incentiva e sensibiliza, mesmo a nível do Parlamento, para a tomada de algumas decisões, por exemplo, se tem em curso, desde 2021, um documento de não discriminação, um diploma, para ser aprovado, mas tudo o que ali está levando a ser tempo. Só para dar um exemplo, desde 2013, foi trabalhado aquela questão de licença, de maternidade, paternidade, que vencei agora. Que vencei só agora. Portanto, que é uma questão prática, concreta, de um de que os desafios, porque é preciso o quê? Estuda, analisa, aprofunda, argumenta o porquê, porque tem uma grande diferença, se não tem amamamento, portanto, na questão de maternidade, aleitamento materno, exclusivo, até seis meses, é lógico que, não tem que tentar, coincide que a licença de maternidade, para que a mãe está disponível, para daquela criança, atenção, ter que sair meses. Mas pronto, também não sei, mas não sei, num contexto delicado, e com essas dificuldades próprias, de um país em desenvolvimento, nunca pôde pensar, mas não sabe, tem mesmo condições, que com outro país, que por exemplo, dá aquela licença de um ano. Sim, tem uma autorrealidade. Autorrealidade. Então, para nós, realidade, aquilo que já conseguiu, é extraordinário. Permite, portanto, que a mãe, consegue ser positiva. Claro, consiga-se, acompanha aquela criança, até um determinado, portanto, mês, de ser maternidade, que é o período mais crítico, que já está aprovado, e foi alargado, recentemente, assim como, que é novidade, que também, pai, já passa até, dez dias de licença de maternidade. Portanto, é uma questão, que concretamente, para falar, que ganhos, que Santa Bata tem, é um processo longo, é um processo muito visível, não é? Portanto, tem todo um trabalho de casa que é feito, e também, para além da companhia, determinados, portanto, tratados, capacita pessoas, e sensibiliza associações, e divulga mais, onde estão mais problemas, e menos recursos, e mobiliza recursos. E já pegando naquela, eu perguntava, a doutora, orientava ali, sobre a educação, o papel da educação, dentro de promoção dos direitos humanos, também, que canais, que o Estado, usa, para fazer tiga? Para alguém que tem conhecimento, mas tem que ter os direitos, e o modo que até pode fazer as vales? Por um lado, até não tenho que agradecer, a nível de RTC, que promovendo, portanto, semanalmente, um programa, que não tem negócio, janela aberta, de cinco minutos, no Sotomato, a conquista, pouco a pouco, espaços, para ter essa divulgação, para além de que, tudo trabalho, não é? Não se sabe, se eu estou informado, que educação, para direitos humanos, é um trabalho, que está feito, a nível mundial, tem, inclusive, fases, que estão organizadas, por exemplo, para públicos diferenciados, para professores, para jornalistas, depois, para sociedade civil, e, nesse momento, o que não está fazendo? Não está, prepara tudo o que é material, que não está fazendo, um investimento, nas matérias, de forma, tem parcerias, uma estratégia, para que recursos, é pouco, não está, a chama, a cabo verde, não deve juntar, a sinergia, entre instituições, para não juntar recursos, que tem disponível, para não chegar, nos objetivos. Então, não está fazendo fortes parcerias, não tem, com várias entidades, público, privado, portanto, sociedade civil, no geral, onde que, não está, promove, palestras, workshop, inclusive, hoje, está batendo um, na periúda de tarde, para voluntariado, que é algo também, que está pouco trabalhado, na cabo verde, que nós, até não está defendendo, mas deveria, dar a mais atenção, quem que promove, quem é que, dá seu contributo, na voluntariado, depois, na hora que abriu um concurso, ele havia também, dado alguma primazia, em relação a outros candidatos, porque, em vários países do mundo, tem forma de estimular, as candidaturas, para que a pessoa, também, sinta um reconhecimento, na toda contribuição, que é poder dar. E, doutora, aqui, o doutor, já fala de um workshop, que nós temos hoje, é uma celebração das datas, será? Ainda que a doutora, também, deixava-lhe um apelo, para todo o povo, capo-vergânia, e a nacional, de direitos humanos, e agradece, doutora, também, pela presença. Tempo também faz. Apelo, que a gente deixa, e se eu falo inicialmente, direitos humanos, ele é uma obrigação, na hora que não está a falar dele, não tem que falar de direitos, mas não tem que falar também de deveres, de cidadania, e nos exercícios de dia a dia. Então, para não ser tudo, para não trabalhar, e para não promover, aquela dignidade que nos dame, para toda a população, e também, para não ser mais solidários, uns com os outros, nessa perspectiva, e também, para não esquecer, para não atingir aquela dignidade, ter uma questão que é fundamental, que é aquele direito à vida, que muito gostava, imenso, para não acabar, para não trabalhar, esse valor de vida, para não ajudar, ele é fundamental, na tudo faixa etária, criança, jovem, pessoas de mais idade, para não respeitar a vida do outro, porque nunca põe, e para pequenas coisas, se a gente põe isso em causa, e se não garantir, se a gente contribui, para não ter uma sociedade, cada vez melhor. Doutora, muito obrigada, está certo? Obrigada, para a gente, até uma próxima. Obrigada.